Ô Vitor, pera aí, deixa eu precisar um pouquinho aí, rapidinho. O Serafa mandou você tomar na porra do meio do seu cu, tá? O Carlos mandou você tomar no cu, que eu sou um bosta, tá bem? E quem mais foi? O Luan também mandou você tomar na porra do cu. Obrigado. Não, só repassando os recados aqui. É, calma, é... Bora, Stolen! Vamos, povo!